É isso aí gente, estamos de volta no nosso último bloco aqui. Bom, eu fiz um pedido para que você participasse no começo do programa, né? Tem muita gente participando e a gente está tentando aqui ler todas as participações. O nosso pedido de participação foi bem simples. O que você espera do novo prefeito Vinícius Clausen? Já li algumas pessoas aqui, vou dar continuidade a esse finalzinho de enquete. O João Luiz da Silva, por exemplo, está dizendo o seguinte, saúde, educação, emprego e transporte sem o monopólio de sempre, sem potes e cargos comissionados, com total transparência. Está aí a fala do João. A Nívia Cruz está dizendo o seguinte, apesar de ter votado no Vinícius, para mim foi uma grande surpresa ele ter ganho. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Isso. Na minha opinião, é a melhor opção. Ele é um administrador, não só de formação, vejo o sucesso dos seus empreendimentos. Sei que a administração pública é diferente de empreendimentos privados, mas já mostrou o ter tino na administração. Logo, basta ter uma boa assessoria. Esperança de extinguir as velhas práticas nocivas da política local. Entenda, nem toda antiga prática política é ruim. Falo das práticas nocivas. E a plataforma política coerente, sem querer ser o grande salvador da pátria. Um trabalho dia após dia com uma clara lista de prioridades. E o mais importante, nada de PMDB ou MDB no poder. O Ike está dizendo o seguinte, espero que o amor pelo município seja materializado por meio de uma gestão eficaz, transparente e duradoura. Parabéns ao prefeito. A Vanessa está dizendo o seguinte, gostei muito de ser uma mudança radical. Ele é um administrador e com certeza terá competência para gerir a cidade. Espero que eles deem valor ao nosso voto de confiança e façam a diferença. Chega de roubo, chega de promessas. Espero que eles tenham na cabeça a ideia de que tudo o que fizerem para o bem da cidade ficará gravado na memória de todos e será usado como exemplo em todas as cidades do Brasil. Já pensou serem lembrados daqui a alguns anos como os únicos que fizeram coisas boas pela cidade e as pessoas desejarem governantes como eles novamente. Espero que seja realmente a mudança que precisamos. E o Alberto Dias está dizendo o seguinte, espero que haja uma gestão eficiente. Apenas isso. Bom, eu quero agradecer as pessoas que participaram aí da enquete. Muita gente, você está vendo que eu estou passando aqui, muita gente participando conosco, muita gente, enfim, né, passou aqui e deu o seu recado. Quero agradecer a todos que o fizeram e dizer que é sempre muito importante ter a sua opinião, é sempre muito importante ouvir a sua opinião. Nós, do Diário de Teresópolis, somos um veículo de comunicação e veículos de comunicação dão voz. É a nossa função primária, né? Tem gestor público que não entende isso, tem outros que entendem, né? A nossa função aqui é dar voz, é representar a população através dos seus anseios. Vamos conversar com o chefe? Vamos lá conversar com o Vanderlei. Vanderlei Pérez, vai falar de política, vai falar de futebol, jogo do Brasil, gostou do jogo do Brasil? Eu não vi. Rapaz, ontem não deu para a gente ver isso não. Eu vou tomar água que minha voz está indo embora já. Aproveitando essa sua voz que está indo embora, eu quero, hoje, né, um dia depois da eleição, é hora de a gente fazer uma reflexão sobre todo esse processo eleitoral em Teresópolis, mas refletir também sobre o nosso papel ao longo desse processo eleitoral, né? A gente critica, tem a crítica à justiça que faz uma eleição e não divulga essa eleição, muita gente não soube que teria eleição ontem, daí esse índice tão alto, né? Quase a metade dos eleitores, metade dos votos foram perdidos, porque as pessoas não se informaram quanto aos candidatos, porque o processo de divulgação das campanhas permitido pela justiça não alcançou essas pessoas, também pelo número excessivo de candidatos, né? Mas o Diários fez o seu papel, você conduziu aqui nesse estúdio nove entrevistas, algumas espinhosas, a gente sabe disso, né? com pessoas que nada tem a ver com o processo político, que vieram apenas para tumultuar, mas todos eles, democraticamente, tiveram aqueles 60 minutos onde eles puderam expor suas ideias, colocar, mostrar para as pessoas quem de fato eles eram, né? E para que isso ocorra, é necessário ter muita sabedoria nesse trabalho de ancoragem da entrevista, de como conduzir e provocar no candidato para ele falar, às vezes, o que ele nem sabe que vai falar, né? Mas o entrevistador tem que mostrar o seu melhor, e você tem esse... se aprimorou ao ponto de fazer um trabalho exemplar, que merece os elogios do processo eleitoral, né? Nós contribuímos com isso, e você foi peça importante nisso. Mas hoje, um dia depois da eleição, vale a pena a gente falar um pouquinho desses números, né? Números complicadíssimos, né? Se a gente olhar friamente, né? A gente vê que uma eleição foi decidida com 47 mil votos entre dois candidatos, os outros candidatos fizeram apenas figurações relativamente pequenas, algumas, a maioria, né? Tirando o peto ali que surge do nada, numa campanha de três dias, consegue chegar a 8 mil votos, os outros candidatos fizeram apenas firula, não tiveram participação relevante alguma, com algum destaque para a limitação de um ou de outro, mas não tem, assim, nada que mereça louvor como destaque, né? E tivemos até mesmo uma campanha do Quincas, né? Que fez quase 2 mil votos para vereador e que ele faz 1.180 votos para prefeito com apoio do ex-prefeito. Então, quantos votos ele tinha e quantos votos o ex-prefeito passou para ele, né? Em que buraco esses dois se meteram, né? Foi realmente mil, próprio da ponte, que vende 8 mil votos na cidade para deputado e vai fazer 1.700 votos para prefeito. Isso aí talvez não elege vereador na próxima eleição. É realmente uma reflexão que essas pessoas deveriam fazer antes de mergulhar no processo eleitoral e se oferecer como candidato sem as mínimas condições de estabelecer uma candidatura, né? Isso aí o Luiz e o Vinícius conseguiram estabelecer essa candidatura com louvor. O Vinícius, por ser uma novidade, é o desconhecido, ele encanta, cria uma expectativa em cima disso. Parabéns a ele pela vitória, é uma vitória muito bonita. Ele saiu do zero e fez essa votação. Outros saíram do zero e ficaram perto do zero, né? E alguns ficaram no zero mesmo, né? Aliás, é interessante essa votação do Carlos Dias com 363 votos, que não sei se ele fez isso ou se ele fez zero voto. Ou se ele faria 364, que é um pouquinho mais, né? Se ele pudesse ter votado no dia. Se ele tivesse votado nele, talvez 364, talvez. Mas as eleições são sempre um aprendizado, né? E essa a gente aprendeu mais uma. E é bom que a gente aprenda as coisas. É bom que os políticos aprendam, que a imprensa aprenda, que a cidade aprenda, porque esse processo de construção, né? Ele é muito relevante. Eu tenho... Eu converso, às vezes, com o Jackson Vasconcelos, é um cientista político, pai do Ricardo, pai do meu genro. E ele falou uma coisa interessante para mim, há um mês atrás. Ele disse o seguinte, a política anda para frente. As pessoas estão sempre olhando para frente. Às vezes, elas até olham para trás, mas para reflexão. Então, se ela olha para trás e encontra algum defeito, alguma coisa que não interessa, ela prefere olhar para frente e procurar alguma coisa nova. Então, essa vitória do Vinícius, para a gente, representa uma esperança para a cidade, porque é o novo, de fato. E é um novo que pode ser bom, pode ser razoável, pode ser ruim. Vai depender de como ele vai montar essa estrutura de governo, como ele vai entender a máquina, que agora ele vai conhecer o que é uma prefeitura por dentro, vai ver as possibilidades, vai montar uma estrutura de trabalho, vai aprender também a se relacionar com as pessoas. É muito comum a pessoa que é novata na política, ah, eu sou gestor, eu não sou político. Não, política é o dia a dia da gente. Ainda mais na política, não tem como você fazer política sem ser político. Você tem que ter uma relação de política com os parlamentares, inclusive esses envolvidos em escândalos, todos eles vão ser importantes para a cidade, no momento em que você estabelecer a regra do jogo. Nada demais quanto a fazer, a buscar emendas, e ter essas emendas nos gabinetes mais esdrúxos de Brasília. É importante que esse dinheiro venha, e venha limpo, e venha sem comprometimentos, para não acontecer episódios como já tivemos aqui na cidade. Então, essa vitória é um ganho para a cidade, e resta saber como a cidade vai ganhar com isso, como essas pessoas vão interpretar essa nova fase que a cidade vive, dois anos e meio. Esse é o mandato que o Tricano teve, esse é o mandato que o Jorge Mário teve, hoje está virando mandato. Esse negócio de quatro anos é coisa de passado. Então, esse mandato curto, dois anos e meio. Está virando regra. Mas a gente torce para que tudo dê certo, e que as coisas, há uma expectativa das pessoas, não há um excesso de expectativa, isso é muito bom. A gente já teve casos onde havia um excesso de expectativa, que vai ser tudo maravilhoso. Não, mas há uma expectativa de que vai ser melhor. É bom que não tem excesso. Isso já é bom. Esse excesso não é bom, até porque o quadro é muito complicado. É um governo pela metade, chega a prefeitura com os corpos vazios, e chega a prefeitura, embora o desempenho do Pedro Gil tenha se desenrolado bem nesse período de interinidade, mas o Pedro Gil pegou a prefeitura com o orçamento de 2018, já praticamente todo o gasto. Ele teve que ter muito equilíbrio para conseguir pagar essas duas folhas do mês que competiu ele estar à frente da prefeitura. Então, o próximo prefeito já pega um pouquinho mais complicado, porque ele pega mais o fim do ano, ou seja, o dinheiro está mais escasso, para entrar na feitura está mais escasso para a população. Está todo mundo duro, está todo mundo esperando uma nova realidade. E há um processo eleitoral que restringe a captação de novos recursos. E dentro de uma eleição, onde ele também tem dificuldade até para circular em Brasília, que lá o pensamento hoje é outro. Então, realmente, mas de qualquer forma, a gente tem que ter sempre esperança de dias melhores. e eu acho que a eleição do Vinícius, a eleição do Novo, ela remete a essa esperança de dias melhores. Você não tem nenhum motivo para não acreditar que pode ser melhor. Vai ser melhor, sim, e é importante que a gente veja dessa forma. E o diário vai estar aqui para acompanhar todo esse processo e esclarecer à cidade do que vai acontecer nesses próximos dias, meses e dois anos de governo. Então, é o nosso papel cobrir a cidade e entender isso. Não tem jeito, né? A gente está aqui para fazer jornalismo. Não tem jeito. Ninguém está aqui para afagar egos, ninguém está aqui para afogar mágoas. A gente está aqui para fazer jornalismo, é o que a gente faz todos os dias. Não tem jeito. Agora, o que você separou aí, gente? Está com livro, está com um monte de coisa aqui separada. Mas quando você fala de... Interessante, quando você fala de Vinícius, a pessoa fala, ah, é o candidato, é o prefeito. Mas quando você fala de Clausen, você remete à origem, né? A lá atrás. A lá atrás, né? Quem é? Quando você fala Clausen, sabe qual é a imagem que vem à minha mente? É aquele senhor Barbudson da moto, né? Não é ele, senhor da moto? É uma pena que essa moto não exista mais, né? É uma pena. Essa moto, ela foi histórica, né? Aquela foto sensacional, né, do coronel. O Clausen foi muito relevante, né? E o Clausen, ele é um... Ele foi o primeiro prefeito da cidade, né? Não queira ou não, né? Em 1891, quando foi criado o município, foi criado no modelo de intendência, que era o modelo antigo. O intendente era tudo na cidade. Era o delegado, o juiz, era o cara que mandava para a cidade. Era o vereador, era tudo. As terras da cidade eram dele, né? Que era um tal de um cara lá de Nilópolis, lá de Mesquita, né? Então, era o tal do barão de Mesquita. Ele é o cara. Mas em 92 foi criada a Câmara Municipal e escolhido... Eu digo escolhido porque eu não sei se foi bem eleito, não, tá? Porque essa coisa de 92 era escolhido. Não tinha, ninguém ia para a urna para votar em vereador, né? Então, foram escolhidos os vereadores dessa Câmara Municipal e o Clausen foi o presidente dessa primeira Câmara Municipal de 1892. Depois ele vai voltar a ser presidente da Câmara em 1901 e 1903. Tudo que foi feito ali de 1992 até 1900 se perdeu, porque lá em 1899 resolveram colocar fogo na Câmara para sumir com os documentos lá. Então, tudo se perdeu. Então, certamente tem muita informação relevante para a história da cidade. Que acabou indo. Além das escrituras, recibos, notas promissoras. Está aí, né? Muita coisa nessa época sumiu desse incêndio na Câmara, de uma Câmara que havia ali onde tem hoje aquela drogaria raia, onde era a Taberna Guaíra, quase em frente ao Banco do Brasil, né? Na esquerda da Capitão Edmundo Nascimento. Então, mas, queira ou não, embora a Prefeitura tenha sido criada em 1913 e o status de prefeito só surge a partir dali, e o prefeito é o chefe do Executivo, a chefia do Executivo Municipal de 1892 até 1913 era exercida pelo presidente da Câmara, que ele era o presidente do Poder Legislativo e o Executivo era um apêndice do Poder Legislativo. Era uma época onde os recursos da cidade, as obras, as pontes, tudo isso era muito feito pelas pessoas do lugar ou então pelo Estado. Então, a necessidade de alguém arrecadando, tomando conta do dinheiro, não era tão premente, né? Embora aquele momento seja um momento de surgimento, de modificação. A gente está falando dos primeiros anos da República, né? Então, até o fim do Império, a coisa se resolvia direto com o Imperador, entendeu? Era ele que resolvia. Ele resolvia tudo. Até parar, ela não ria, né? Mas com a República vem esse modelo novo, então vai mudar, e o Clausen tem essa figura muito relevante. E a origem do Clausen também é muito interessante, a origem da família em Teresópolis, porque os Clausen, eles vêm para Teresópolis em 1853, oito anos depois da morte do Jorge Marche. A Carolina Clausen era casada com o Jacó Clausen, e eles eram jardineiros, eram pessoas que trabalhavam na fazenda do Barão de Mauá, naquela fazenda de Santo Antônio, ali na entrada de Itaipava, né? Eles moravam ali, e eles foram para lá, para morar nessa fazenda, para trabalhar na fazenda, em busca de saúde. O Clausen, o velho Jacó, ele tinha problema de... Aquele problema de pulmão, aquelas doenças antigamente, né? Que resultavam na morte. Então ele tinha debitado nessa questão da saúde. E lá ele morreu, e a Carolina vem para Teresópolis com os quatro filhos, o Henrique Clausen, essa figura da moto aí, e os três irmãos, e eles vão morar numa casa, num sítio, na posse, no sítio do Paulo, filho do Tiradentes, o suposto filho do Tiradentes. Mais à frente, ela se casa com um dos filhos desse filho do Tiradentes, com o neto do Tiradentes. E daí surge a família Oliveira, Oliveira do Tiradentes, e o Clausen do Clausen. E hoje é uma figura tão importante, e é uma família tão grande, que rende um livro. Tem um livro, né? E não um livro índice, sem páginas, não. Olha o tamanho desse livro. O livro se chama Nicolai Clausen e seus descendentes. Esse é um livro do Hugo Foren, é o segundo livro dele, o autor está na capa. É, o Hugo Foren de um ano, né? O Hugo Foren lançou um outro livro, Os Descendentes de Clausen, em 2010, numa exposição que a gente fez na Casa de Cultura. Mas esse aí, e vai ter a cara de todo mundo aí, né? Até procurei agora há pouco, encontrei, está aí, a cara do prefeito aí. Está, o Vinícius está aqui. O Vinícius está aí, o nome da esposa, o nome do filho, né? Muito bem, a ordem que ele coloca é tecnicamente complicado para encontrar, não é uma leitura fácil, mas é dentro das regras de museologia e de biografia. Muito legal, é um trabalho muito bem feito. Então ele faz um trabalho muito interessante, esse Hugo Foren. E é uma coisa extensa, né? É bem extensa. E é um livro que não tinha venda aqui. E o Hugo, né, que mora em São Paulo, ele pega e descobre o meu endereço e manda para a minha casa o livro como presente. Ele mandou para você? Tem uma dedicatória, é. Ele não fez lançamento aqui na cidade. Muito bacana. Aliás, ele fez lançamento na cidade, eu não estava. Eu estava viajando e... Está aqui o Henrique Clausen, né? Está o Henrique Clausen aqui, ó. Foto bonita, né? É, né? Legal. Tem essa turma toda aí, né? Muito bacana. É muito interessante. Legal. E aí o Clausen vai participar de momentos históricos muito relevantes para a história da cidade. De primeiro código de posturas, né? Ele como vereador foi muito atuante. Pena que as informações desses anos, de 1900 até 1912, 13, se perdeu muita coisa. A gente tinha uma imprensa aqui, o primeiro jornal que surgiu foi o Teresor Britânia, em 1902, mas trazia poucas informações e existem poucos exemplares desse jornal. E, curiosamente, nesses jornais eu não encontrei grande coisa dos Clausen, não. E o ano que eu tenho é o ano de 1912. E nesse ano o Clausen não aparece muito. Eu tinha 10 anos. Aparece a fábrica de cerveja dele, né? É, a cerveja ali. A empresa dele e tal, mas não fala muito sobre ele. Em 2010, quando eu era secretário de cultura, nós organizamos uma exposição junto com a família Clausen na Casa de Cultura, uma exposição muito interessante. Acho que temos imagem dela aí. Tem imagem dela aí? Esse cara do chapéu aí... Esse é o cara, né, Rodrigo? Coloca pra gente, por favor, na tela aí. Esse é o tal do Clausen, que nasceu em 1838 e morreu com 100 anos. Não, esse é o Henrique Fernando, né? Ele é o... Ele morreu com 100 anos? Morreu com 100 anos e um mês, né? Ele é o da moto, né? Ele é o da moto, que foi atropelado por uma moto ou por uma bicicleta. Ele foi atropelado na defumoreira com 100 anos. Ele viveria um pouquinho mais de 100 anos. Aliás, esses Clausen têm o costume de viver mais de 100 anos. São vários Clausen vivendo mais de 100 anos. E aí ele está com alguns, talvez, bisnetos ou tataranetos, né? Eu não identifico o nome dessas pessoas aí não, mas são... É uma imagem já dos anos 30, né? Ele vai ficar com essa cara de... Com essa barba aí nos anos 20 a 30. E ele foi quem abriu a estrada pra Petrópolis, né? Tal da estrada das 14 voltas. É ele que vai construir, né? Na próxima imagem... Vamos pra próxima, Rodrigo, por favor. Pode dar uma sequência aí. Está aí o Ferradeira, o representante da Dinamarca nessa exposição. Ele veio pra abertura da exposição. Mais uma imagem. Aí você tem os flagrantes da casa, né? Imagina. Ah, tá. Interessante. Muitas imagens. A história da família nas paredes, né? Alguns itens museais interessantes. O tamanco que a Carolina Clausen usava, né? Nós temos aí... Existem figuras muito relevantes, muito interessantes da família Clausen, que se dedicam a... Aí está aí o lançamento do livro, Os Herdeiros dos Clausen, né? E o Hugo Florenta aí de pé, de azul, e a família próxima aí, né? Que bacana. Interessante esse trabalho que a gente fez lá. Aí teve também um evento cultural, com algumas músicas de época. as tataranetas, né? As bisnetas também se vestiram com trajes dinamarquesas nesse evento. Vamos lá, tem mais um aí. Vamos passando. Tá aí, ó. Casa cheia, rapaz. Casa cheia da família, né? Só a família já encheu, né? Só a família já elege um prefeito, hein? Ah, tá aí. Tá aí as meninas aí, com caracterizadas, né? De dinamarquesas. Bacana. E os painéis, né? Tá aí o Hugo com a Nilza de Oliveira, que é escritora. Ela participou, ela que organizou essa exposição, junto com a Regina Rebelo. A gente deu o suporte, né? Ver a Casa de Cultura se servindo a isso, né? Depois... Casar é pra isso, né? Em 2014, a família Claus tentou fazer um novo evento na Casa de Cultura. Você deve lembrar disso, né? Sim. No dia do evento, a luz estava cortada. A luz cortada. Aí não teve evento. É uma pena que aconteceu assim. Gestão, né? Mas teve a oportunidade de a gente fazer essa... de mostrar essa família pra cidade nesse ano de 2010. Muito legal. E foi um evento muito bacana. Trouxe muita gente pra Terezópolis, os hotéis cheios. Que foi. A gente tá falando de muita gente. A gente tá vendo a movimentação, né? É, deu gente lá de fora. Muito legal, gente. Vem gente de São Paulo, gente de Minas, do Sul. Tem Clausen pra tudo que é lado aí. Estão espalhados, né? Então, foi muito bacana essa exposição. E conhecer um pouquinho mais do Clausen é importante pra quem tem o interesse pela memória local, né? Primeiro que você vai perceber que aquele cara que você menos espera, ele é Clausen. Ele tem uma ligação, né? Tá na ligação. E nas misturas ali da família, dos Oliveira, dos Tours, né? Que são suíços, eles vão se misturar e tem uma relevância ainda maior, mas todos com aquela raiz. No Clausen, que é uma figura interessante. E no tenente Luiz Paulo, que é o filho, o suposto filho do Tiradentes, né? Bacana. Tem história também, né? Nosso prefeito novo tem história também. A família dele tem história. E a gente vai continuar aqui contando história. Aliás, essa é a função do Vanderlei aqui, né? Contar essas histórias relacionadas à nossa cidade. Eu quero agradecer a sua participação ao longo desse dia. Te convidar a participar comigo amanhã. Tem mais, tá? Seguimos aqui com as nossas entrevistas, com os nossos convidados especiais e com a sua participação, que é sempre importantíssima. Um grande beijo a todos, excelente semana e até a próxima. Jornal Diário na TV. Oferecimento Hospital São José. Tudo pela vida. Tchau, tchau. Tchau, tchau.